Quiloquiloquilo 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 Coronel Riz, é sorte para todos. O número seis. O número seis de pares tuvo premio, se cobra, se paga. E para que todo mundo juegue. Dois cinco para oce. Amigos, oi, 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 aonde está? Oi, 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 oi. Estamos en el marco de la torre, oi, 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 oi. Aqui en la meta, eh! O que é o ônibus? O que é o ônibus? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a roupa! O que é isso? O que é isso? Venia ganando desde Sonora, Sinaloa e outros três estados Venia de tumbar vários aviones de grandes carteles bem pesados Uma tarde chegou a Colorado O invitaron e entrou em uma aberta Le gritaban os grandes despertos Senhores que vestia tan violenta Les ganó como quito en la raya E isso que saiu mal de as portas Seguia assim cosechando victorias E se assim sua fama e sua fortuna Mas lhe arrancaba a sua itineraria Aún te quedan carreras muito duras Pois te quedan grandes compromisos Para cumprir tua nova aventura A leoncito le ganou uma aberta Aún estando o carril foi pesado A la playa outros quatro exemplares Les ganou allá em Pueblo Colorado Dejo um tempo de blanco en 200 E até agora em Pueblo Colorado E até agora em Pueblo Colorado E até agora em Pueblo Colorado